Olá, boa noite e aí, tá preparado para ficar sem ver seu time nas próximas semanas? O Brasileirão acaba de sair de cena, traremos os detalhes, a rodada foi encerrada agora a pouco, vem aí a Copa América e claro, tudo isso faz parte do nosso cartão verde de hoje. Confira. Eu já vivi isso. Ele rodou o mundo trabalhando como treinador, venceu uma Copa América jogando no Brasil quando nossa seleção amargava quase duas décadas sem conquistar um título. Sebastião Lazzaroni é o convidado de hoje do Cartão Verde. Bom, é isso, o programa de hoje tem um quê de tiratema e se tem é porque a gente aqui pensa sempre em esclarecer as coisas para o torcedor, ou melhor, junto com o torcedor. Nossa enquete será uma prova disso e um outro viés que comprova o que eu estou falando é a presença aqui do nosso convidado de hoje. A seleção jogar em casa, disputar um título, que peso tem isso? Ora, Sebastião Lazzaroni, que você está vendo aí no vídeo, treinador que rodou o mundo, pode nos dizer com todas as letras até onde vai a verdade nesse tipo de colocação. E a Copa América, que peso tem? Quem é páreo para uma eliminatória de Copa do Mundo, por exemplo? Por falar em Copa do Mundo, falaremos da nossa seleção feminina que esteve em campo hoje e do Brasileirão que teve sua nona rodada encerrada agora há pouco e que promete deixar o torcedor brasileiro saudoso, já que agora só volta no mês que vem, quando a Copa América for uma página virada. Assuntos para o nosso ilustre trio de comentaristas, formado por Roberto Rivelino, que você está vendo aí, o Rei do Parque, e os jornalistas Vitor Biner e Celso Unzeldi. Muito boa noite a todos. Lazzaroni, obrigado mais uma vez. Já te agradeci, faço questão de agradecer de novo e já mandar de cara aqui um abraço para o nosso amigo em comum, Carlito Macedo, preparador físico, que fez a ponte entre nós para que você estivesse aqui fazendo essa visita para a gente hoje. Aqui eu já agradeci também, aliás. Bom, Lazzaroni, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço à Evelina, ao Celso, ao Vitor. E o Carlito me disse que estará esperando você em Santos para que você pague um cafezinho. Será pago. Bom, eu já ouvi você falar e não faz muito tempo, foi no início dessa semana, que, por exemplo, uma eliminatória de Copa do Mundo nem se compara em peso a uma Copa América. Verdade ou mentira, Lazzaroni? Eu diria que, no meu caso, a Copa América foi importantíssima na minha vida, na minha carreira. Consegui, com o jogador, escrever nosso nome na história. Mas só que vivemos uma situação de Copa do Mundo num momento que eram três seleções. Tivemos um jogo lá em Santiago, perdemos o jogador com um minuto, empatamos o jogo, o juiz deu não sei o quê. Aí veio o jogo de volta, jogo de risco. E passava pela nossa cabeça, porra, será que pode, desculpe o termo, ficar o Brasil pela primeira vez fora do Mundial? Aí eu brincava assim, acho que eu vou ser motorista de caminhão, desfazado, no interior do Piauí. Era possível, só assim para fugir. Desfazado. Mas eu acho que a Copa América é uma nova chance. Para um grupo, para um Tite, para uma comissão técnica. Então, aí ia falar isso, né? Nesse sentido, eu acho que ela tem essa importância também para o Tite. Mas até pouco tempo atrás, eu achava que essa importância era maior do que eu imaginava. Vou te dizer por quê. Porque hoje a impressão que eu tenho, eu achava assim, o Tite se livra se o Brasil jogar bonito. Então, pode até perder a Copa América, mas mostrou uma evolução ali e jogou bonito. Hoje eu acho que o Tite não sai da seleção, mesmo se perder e não jogar bonito. Flávio, esse não sai da seleção não é a verdade do futebol. Não? Não, não é a verdade. Mas acho que ele não deve ter preocupação. A preocupação é, através de um bom trabalho, de uma qualidade de jogo e resultado. E dá para ser técnico da seleção brasileira sem ter essa preocupação? Não dá, né? Não. Técnico de um grande clube é natural a pressão. Técnico de uma seleção brasileira é natural a pressão. Porque é um país vitorioso, é uma seleção com uma glória, com feitos fantásticos, com jogadores fantásticos. Nós temos aqui um grande representante desse futebol na mesa, Roberto Rivelino. Mas eu acho que ele, ele como treinador e os jogadores, têm a oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Agora, você é um sobrevivente duplo, porque a gente comparou eliminatórias e Copa América, você pegou as luzes uma enfiada só. Tinha aquela história do Aravena, que era o técnico do Chile, fazendo um barulho. O Chile tinha feito 4x1 no Brasil, na Copa América de 87, essa não está na tua conta. Mas aí você pega 89 e mesmo durante a Copa América de 89, você teve muitos problemas naquela primeira fase, 0x0 com o Peru lá na Bahia. Foi no Recife que o time embalou, né? Na realidade, pouca gente observa isso. Em 89, com uma eleição, as eleições na CBF, houve a entrada de um novo presidente, Ricardo Teixeira, um novo responsável pelo futebol, Eurico Miranda, e um novo treinador. Eu recebi um convite. E se observarmos, assumindo a seleção no primeiro amistúdo só com os jogadores no Brasil, 3 de março de 89, com três projetos, Copa América, eliminatórias para a Copa do Mundo e Copa do Mundo, em menos de um ano e meio. Então, foi um turbilhão. Infelizmente, refazer, como você disse, o Brasil vinha de péssimo resultado na Copa América de 87, 4 a 1 contra o Chile. E o Chile vivendo um momento muito bom, uma geração boa. Talvez perca para essa atual, que também já está gloriosa, com duas conquistas de Copa América. Mas, então, tinha uma história e era um mundial de três países só, Brasil, Chile e Venezuela. Qualquer tropeço é fácil. Por isso que a pressão ali foi de sair fumacinha das nossas cabeças. Agora, vou fazer uma provocação que vai todo mundo rivar. Eu acho assim, o Tite está amparado. Eu não vejo. Não, não, pelos cartolas, mas não está pela torcida. E aí, eu não sei até que ponto esse peso... Isso que eu ia falar para o Lázaro, eu acho que é um teste do Tite de fogo a Copa América, para mim. Se o Brasil não for bem na Copa América, ele vai ter problema. O meu ponto de vista, porque ele errou, ele errou numa Copa do Mundo, errou. Não teve um plano B, não teve na hora, não teve a maneira de mudar o time ou ter outra possibilidade de reverter um quadro. E ele primeiro declarou que aprendeu com isso, que vai rever outros conceitos que nós queremos ver. Então, eu acho que o Tite está na corda da mão. A Copa América, para mim, é muito importante para ele, a sua permanência na Copa do Mundo. Eu concordo com a sua colocação. Acho que o caminho até 2022 no Catar é longo. Acho que, por isso, essa convocação do Tite, ela foi feita com um momento melhor daqueles que ele tem confiança. Um momento melhor dos jogadores. Você pode dizer, pô, por que não está o Fabinho? Por que não está o Vinícius Júnior? Mas ele, então, apontou para uns jogadores que ele conhece. É confiança dele. Tem confiança. E o caminho mais longo, que é o Mundial, vai passar por uma boa produção na Copa América e aí, ao longo, porque hoje as eliminatórias sul-americanas é um campeonato. Então, é mais longo. Você tem chance de testar jogadores. Então, acho que o bom desempenho na Copa América vai premiar o torcedor, vai resgatar muitos jogadores que são bons jogadores em seus clubes, mas na seleção tiveram determinados azares da vida, é o futebol. Mas eu acho, repito, que a Copa América é importantíssima para o Brasil. Eu acho que vai resgatar até o próprio Tite. Se fizer uma boa campanha, eu acredito que a gente possa, eu posso ver o Tite numa Copa do Mundo. Ô, Vitor, está caladão. Aí eu te pergunto o seguinte, a gente, na verdade, a gente tem um parâmetro que é das últimas eliminatórias. A gente vai encarar a Bolívia, que foi a vice-lanterna no final, e depois vem a Venezuela, que foi a lanterna. Um começo confortável. E aí eu te pergunto o seguinte, e estava na nossa escalada, na nossa abertura, o Brasil é favorito? Do grupo ou título? É um dos favoritos ao título. É um doze, então não é o favorito? Não, o favorito isolado não. Eu acho que o Uruguai vem com meio campo mais forte que ultimamente, e tem um ataque bem experiente de bons jogadores, apesar da fase do Soares não ser a mesma. Ele fez uma atroscopia no joelho, mas está treinando, está quase recuperado. Cavani é um senhor jogador. O Uruguai que tem problemas no meio de campo, tem meio campo renovado, de bastante qualidade. A Argentina, eu sou do time que acho que as lideranças dos jogadores na Argentina eram mal formadas. Por exemplo, para mim, o Mascherano nunca foi bom para a seleção argentina. Ele agia na seleção argentina mais ou menos como o Neymar fez no PSG. Eu sou jogador do Barcelona, sou chefito, refito, mando. E é claro que os jogadores não compraram isso. Acho que a cena do São Paulo ali isolado na Copa do Mundo e de alguns jogadores tomando a frente da seleção, a revelia de outros mostra que ali nunca teve coesão, uma coesão que pode aparecer. Também tem o peso do Messi, vou falar isso durante o programa. E acho que esses três ali são as seleções que estão na frente. A Bolívia é a pior seleção disparada do continente. A Bolívia é uma seleção muito fraca. O Brasil pode jogar mal, vai ganhar. Ou seja, o Tite vai ter mais um jogo para entrosar a equipe. A Venezuela já é razoavelmente perigosa. Vou lembrar que essa Venezuela, por exemplo, na eliminatória fez três a um na Argentina. Tem o Rondon na frente. Tem um ou outro jogador bom. Mas é óbvio que o Brasil é muito favorito. Então, eu acho que é quase impossível o Brasil não passar do grupo. E aí, se a gente está dando mais algum tempo para o Tite entrosar o time, acertar o time, achar o time ideal e fazer uma Copa América jogando em nível de uma equipe favorita. Bom, eu vou falar para vocês que eu até entendo a parte do ataque que o Vitor falou, mas acho que se tem uma coisa no Brasil, apesar da ausência do Neymar, o poder de ataque da seleção brasileira nesse momento de jogar Richardson, Neres e Firmino... Não, ninguém tem isso. Não, mas aí, já nesse jogo, nesse amistoso contra Honduras... Honduras. Aí, Honduras já com 11, já estava fácil demais. Aí, perde um jogador, pô. Ele tem uma possibilidade, ele traz... O que eu quero entender, às vezes, o Tite, o Vitor, pensa comigo, Nazarone, Celso. Aí, de repente, ele pode botar o meia, mais ofensivo, ele põe o Alain, que é um jogador muito mais defensivo, onde ele tem um Paquetá, que ele pôde atestar, que é um jogador de chegada, é o meio, já jogou até como segundo volante, um jogador com uma qualidade, ele se levou para testar. E não põe, pô. Aí, de repente, ele põe o Alain, que joga do lado, é um jogador muito mais defensivo, porque eu não entendi... Eu tenho uma explicação para isso, Riva. Eu acho que o Tite sabia, por exemplo, que ele podia ali, por exemplo, abrir mão de um volante, reforçar, fazer mais gols, mas eu acho que ele... O Tite sempre trabalhou muito dia a dia e longevidade. A longevidade não existe na seleção. Então, ele usa os jogos para fazer aquilo que ele acha que vai ser necessário quando ele enfrentar, por exemplo, a Argentina. Quando ele for pegar uma Colômbia, se a Colômbia classificar, quando ele for pegar o Uruguai, mesmo sabendo que poderia conseguir um resultado melhor ou aproveitar a fragilidade dos adversários. Ele vai montando aí, Tite, não pensando só no resultado. A gente já vem de imagem da seleção aí, Riva. O que você acha que ele vai fazer? Porque o Arturo não joga, não é caso de corte. Debotou o Fernandinho. O Fernandinho. Eu acredito que ele não vai mudar, porque já que ele faz desse jeito, a preocupação do Tite, ele tem que ter essa preocupação, ele tem que mudar, porque ele não mudou na Copa do Mundo, ele fez uma maneira de jogar e foi até o final e nós perdemos. Pode falar. Eu tenho uma discordância dessa, da escalação, mas cabe ao Tite. Eu vou apenas dar a minha opinião, até segundo aquilo que eu analisei do Tite, quando assumiu as eliminatórias, que foi brilhante, foi crescendo em respeito, em qualidade de jogo, em firmeza da equipe, mesmo nos momentos de sofrimento, de defender, conseguia sair em contra-ataques rápido ou em ataques na retomada, na transição de qualidade boa e incomodava os adversários. E as lesões, antes de Mundial, fez com que ele mudasse. Se você observar, toda a eliminatória nós tivemos, só para determinar os nomes, porque aí o torcedor, nós vamos configurar a mentalidade melhor. Casimiro, Renato Augusto, Paulinho. Ou Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho. No início, nem era o William, não era nem o Filipe Coutinho, mas a partir do momento da grande performance do Filipe Coutinho no Liverpool, ele começou a entrar e começou a ganhar espaço e passou ao Brasil a ter um ataque que poucos tinham, com dois elementos de criatividade, de iniciativa, de inventiva e de finalização. Filipe Coutinho e Neymar. Com a lesão do Neymar, ele trouxe o Filipe Coutinho para a meia e acabamos, em função dos dois cartões amarelos do Casimiro, entrando o Fernandinho de primeiro homem, modificamos o segundo homem e metemos o Filipe Coutinho. E tivemos um momento que ficava Neymar, Marcelo e Filipe Coutinho, todos do lado esquerdo. Por isso que eu acho que o Filipe Coutinho não é meia. Filipe Coutinho, para mim, é um jogador de altíssimo valor ofensivo, de criar, de superar um contra um, de penetrar. E ele tendo o trabalho modificado para meio campo, de repente, ele tem que ir lá atrás. E é uma pena também que com essa contusão contra Honduras do Arthur, perdemos a chance de ver aquele que nos dá a esperança de um oito, de um armador, de tocar, virar o jogo. O sacrifício do Filipe Coutinho para o Neymar foi muito grande, porque ele saía do meio, como você falou, e ia fazer a parede na frente do Marcelo ou do Filipe Luiz para deixar o Neymar avançado com as linhas de guarda. Mas ele não consegue fazer. E aí é que está. Quando eu pegar essas seleções que têm o poder técnico e físico de segurar e explorar a saída do Brasil, que é assim que se dá, ou aí vai ter que sacrificar muito e nós perdemos. Só um lembrete. Nos últimos anos, o melhor momento do Filipe Coutinho foi aonde? Perto da área do adversário e nunca na perto da nossa área. E só mais um detalhe. A diferença do Alain para o Arthur, o Alain é um Paulinho. Eu acho que o mais técnico é um pouco menos de força. É aquele volante que vai entrar na área para finalizar. O Arthur, ele ia usar para fazer a saída de bola. Ele ia trazer, o próprio Arthur falou isso, ele ia trazer o Arthur próximo dos zagueiros para começar a fazer o passe bem, toca para trabalhar com o passe mais curto. Ele teve uma contusão, ficou três, quatro dias de fora. Eu, quer dizer, nós não estamos no dia a dia, mas eu achava que valeria. Contra a Bolívia, eu acho que passamos fácil. E eu achava que o Arthur podia nos dar sinais de uma qualidade de jogo, de uma transição melhor. E em cima disso, nós não temos na seleção um meia. Não temos um meia na seleção. Um meia, nada. E nessa ideia, não temos um meia, nada. O Casimiro e o Fernandinho não é muito igual? Mas eu acho que o Fernandinho ainda tem uma saída melhor. O Casimiro é melhor. Mas não é o trabalho. Mas não é o Carimiro. No City, ele faz o primeiro homem como faz o primeiro. O Casimiro é o Real. Então, o Ficão Madu... Eu também não gosto muito, mas com o Fernandinho e o Casimiro, o jogador de criação, o Fernando é muito bom e continua sendo menosprezado aqui, ele vai ganhar mais liberdade, que é o Daniel Alves. Ele vai poder entrar por dentro, descer muito e tal. É uma grande perda que nós tivemos no Mundial. Muito grande. Muito grande. É um jogador, apesar da idade, são 36 anos, mais fogoso, vive para frente, mete a bola, faz passes, sensacional. A recuperação, já que não é aquela vitória... Porque com o Fernandinho e o Casimiro, por exemplo, o Daniel pode sair com um pouquinho mais de tranquilidade no posicionamento. Mas isso independe. E quando ele estiver marcado, quem é que vai sair? Com a bola? Armar. Então, por isso... Armar, eu acho que armar é muito... A transição, a organização, começa dali. O Casimiro tem um bom primeiro par. Isso. O Fernandinho tem um bom primeiro par. Mas dali para... Mas morre aí. Até para o jogador que sabe passar a bola não jogar com o Guardiola. Nós vamos depender muito aí do Filipe Coutinho. Tudo sobre ele. Olha, deixa eu... Vou só fazer uma costura aqui. Vou só citar o Luiz Sainz. O Willian no lugar de Neymar, na minha opinião, é insistir no eu. A gente volta a esse assunto. Só para a gente fazer um... Eu tinha que falar um pouco de Brasileirão. A gente falou dessa... No início eu brinquei com essa questão de que a gente ia tentar esclarecer algumas coisas. Nossa enquete de hoje vai testar a sua crença. Não é nada tão profundo. Fique tranquilo. A gente ouve muito por aí essa coisa da parada da Copa América. Os times que disputam o Brasileirão vão ter tempo para treinar, coisa e tal. A pergunta é... Você acredita que depois da Copa América seu time estará melhor? Sim ou não? Participe do programa com a gente no Twitter. Jogo da velha cartão verde. Pergunte, critique, comente. Quer falar do placar, Celso? É. Você não precisa nem responder se você quiser. Se você acredita ou não acredita que seu time vai estar melhor? Eu acho que depende do seu time. Mais do que do seu time, depende do seu técnico. Eu acho que gente... Com certeza. É, você dá esse tempo. Do seu diretor também, não vem dele o jogador. Do seu diretor, antes do seu técnico. Estou com o Vladinho. Mas mesmo o técnico, eu acho que um mês na mão do Sampaoli, do Fernando Diniz, até de gente que precisa, como o Carilli. O Carilli, o Carilli, eu acho que vai render. A maioria das pessoas aqui acha que não. 54% não, 46% sim. É claro que, do jeito que estão falando, Lázaro, me dá a impressão que esse período da Copa América aí, depois da Copa América, isso aqui vai virar a Champions League. Todo mundo vai jogar bola. Não é assim. Mas eu acho que uma grande parte dos clubes, assim como uma grande parte dos times, talvez preferisse não parar. Pergunta para o Roger Machado, no Bahia. O Roger já falou que preferia que não parasse. O próprio Felipão, que lidera. O próprio Sampaoli. O próprio Sampaoli, que parte da pressão dele. Eu acho que é o outro campeonato, Celso. Por quê? Não sobre esse aspecto da pesquisa, mas sobre o aspecto que é natural. Aí, com isso, a abertura da janela. E vem aqueles países consumidores a tirar das equipes dos nossos melhores jogadores. Isso que a gente tem mais outro campeonato do que outro time. É. O outro time vai ser o outro time. Eu acho que o Felipão está triste com a parada. Está pontiando, tem invicto já desde o campeonato do ano passado. O próprio Sampaoli, apesar das eliminações, Copa do Brasil, Sul-Americana, está em segundo na competição. É um campeonato difícil. Para outros, a necessidade de diretoria se movimentar, melhorar, fortalecer, porque é exigente muito o campeonato nacional. Óbvio, quer colocar o seu interesse? Vou chamar o Santos. Marco Rosa de Souza fala que, infelizmente, na minha opinião, a opinião dele, Marcos Rosa de Souza, o Corinthians vai ficar pior, o Carilli está perdido. O Jota Júnior diz que, quem diz que o Sampaoli e o Fernando dos Unidos jogam bonito e não ganham nada. Quem ganha, ele pergunta aqui. Só o Renato com o futebol bonito e o Filipão e o Mano jogando feio. Os outros técnicos não ganham nada e jogam feio. Paulo Pacheco acha que dificilmente muda a situação. Pode virar um pouco para melhor ou para pior, mas nada tão melhor. O André Braga está dizendo, com certeza, ele é cientista, acho que o time vai melhorar. Muramassa fala assim, apesar de achar difícil o Verdão melhorar, ainda mais. O Alessandro Previato fala que o São Paulo precisa melhorar, pior que Itá não dá. O Antônio Celob fala que o Palmeiras caminha para ser campeão, mais uma vez. O Thiago Tag fala que o Palmeiras estará muito melhor. E a Sabina Fernandes diz que nessa pegada do Carilli acha difícil. O Corinthians é uma incógnita, Vladir. Só para dar uma passada, ontem a rodada começou com o Botafogo e Grêmio. O Botafogo vaiado no final, estava demorando até para cobrar a lateral na hora que estava nos três últimos minutos. Depois teve o Fortaleza fazendo 2x1 no Cruzeiro, que com os resultados de hoje, a gente vai falar dos jogos de hoje daqui um pouquinho, acabou na zona de rebaixamento. O Cruzeiro só não tem a pior defesa do campeonato, porque hoje o Fluminense tomou gol, mas o Cruzeiro era a pior defesa. E aí o VAR teve problema no 3x1 do Internacional para cima do Bahia, e nos 2x0 do Flamengo no Managarrinche em cima do CSA. E vamos chamar, então vamos rodar as imagens do Santos e Corinthians se no 6x5 duas tinham chegado na bola do goleiro da mão do goleiro de maneira fácil. Quer dizer... Não, mas a gente vê a situação... Não, a criação do Santos... E a maneira como o Santos proposta, de buscar, tentar buscar o resultado. E fazia, jogava pelo lado, fazia, tentava. Pelo menos pelo que tem, pelo menos buscava o gol. Agora o Corinthians, eu não vi o Corinthians fazendo treino de ação que fazia pelo aqui, por ali, ou tentando uma joga, nada. Nulo, zero. Não tem relação. Mais do que o scout, o mapa de calor desse jogo podia mostrar o tempo que o Santos ocupou o campo do Corinthians e o tempo que o Corinthians não ocupou o campo do Santos. E ainda deu o azar que um dos poucos lances que teve, o Bandeirinha conseguiu dar um impedimento de tiro de meta, que não existe. Que é a única coisa que o Carilli tinha razão. Tirou o Carilli do sério, na verdade. Na verdade, o que tirou ele do sério foi a matuação do time, o time que vinha evoluindo um pouquinho. É, um pouquinho mesmo. Até em dois jogos fora contra o Flamengo, mesmo contra o Cruzeiro, o Valter foi o melhor em campo, mas pelo menos chutou bola no gol. Pelo menos criou. O outro não criou nada. E o Santos na Vila é sempre muito difícil. Muito. Eu tenho resultados. Eu tenho resultados. É, em 2014, o Corinthians ganhou. De lá para cá, seis jogos, seis vitórias do Santos. Assim, eu ouvi muita gente criticando o Carilli e eu discordo radicalmente. Mas radicalmente. Vou repetir mais uma vez de tão radicalmente que é. Radicalmente eu discordo. Porque a ideia de jogo do Carilli era a necessária para a partida e a possível com o elenco que ele tem. Porque era óbvio que o Santos ia botar um jogo de intensidade, velocidade, de pressão, jogando em casa, porque o São Paulo faz isso até quando está ganhando mata-mata, jogando em casa e pode perder classificação, como aconteceu, por exemplo, contra o Atlético. Essa é a ideia. O Carilli não tem jogadores de velocidade pelo lado, tinha só o Clayson. O Carilli não tem substitutos. O Carilli perdeu o seu principal. Ele tem o Clayson Everaldo. Se ele quisesse, ele entraria com o Clayson Everaldo. Eu gosto do Everaldo, mas eu acho que... Então, eu acho que ele está vendo isso no treinamento, então eu vou respeitar a avaliação dele. Ele não tinha lateral direito para jogar ali. Então, o que ele precisava fazer? Para quebrar o ritmo de jogo do Sampaoli e fazer com que o jogo ficasse um pouco desconfortável com o Santos, ele precisava prender a bola e prender a bola longe, mas 90 minutos prendendo a bola. Coloca a bola, o jogo vai ficando incomodo. Ele não prendeu longe da área, prendeu na área do Corinthians. Aí ele coloca o Ramiro. Aqui no Grêmio eu tenho um passe razoável para fechar espaço para o lado e prender a bola. Tem Jadson para prender a bola. Ele faz o time para jogar assim. Ele não tinha... Eu quero que alguém me cite no banco a opção que ele tem para mudar completamente a dinâmica e tornar um jogo mais veloz, mais fluente como é o Santos. Eu entendo... Ninguém vai me dizer que não existe. Eu entendo o teu racismo, mas o contexto é o seguinte, eu vou defender, mas eu tenho a bola. Eu tentei uma situação de manter a bola e ele criava uma coisa. Não, acho que a questão do que o Vitor está colocando é a seguinte, eu entendo o que você está falando, Vitor, mas eu acho o seguinte, acho que o torcedor fica bravo porque mesmo com o esquema que ele fez, os jogadores tinham que ter feito o pensado render mais. Essa é a sua questão. Mas os jogadores não têm rendido... O que ele falou que espera melhor agora já balando na nossa enquete, e isso, acho que ele deve ter razão, é a melhora do time fisicamente. Porque o time do Corinthians é um time que morre em alguns momentos do jogo. O time do Corinthians é um time lento. Acompanhar o Santos também não é bolinho, essa também é uma virtude que o Santos tem. Ainda mais o time que joga aqui no Santos. Ontem entrou morto. O Santos... Não é que morreu ontem entrou morto, não é? Eu gostei do calor do papo, mas vou anunciar aqui sua próxima curiosidade que eu sei que chega no calor, ou melhor, respeitando o que manda o momento. Vejamos. Tempo de Copa América no Brasil, né? Então, há 100 anos, também tínhamos uma Copa América no Brasil, 1919. 70 anos antes do Lazzarone campeão também no Brasil. Esse daí é uma montagem em cima do escudo da CBD com os craques campeões sul-americanos de 19. Marcos, goleiro do Fluminense, Bianco do Palestra Itália, Píndaro do Flamengo, Sérgio do Paulistano, Amilca do Corinthians, Forte do Fluminense, Milão do Santos, Neco do Corinthians, Fredenreich do Paulistano, Eitor do Palestra Itália, Arnaldo também do Santos, Futebol Clube. De onde que é essa arte, Sousão? Porque o cara era bom, hein? Porque ele fez uma arte assim, na época que não tinha Photoshop, não tinha nada. Tem 100 anos, a gente vem reproduzindo isso há 100 anos, é o escudo da velha CBD com esses que foram os primeiros heróis do futebol brasileiro. E eu acho que tem uma predileção pelo Marcos Carneiro de Mendonça, que é o goleiro, foi o primeiro goleiro da seleção, foi titular 9 anos, era historiador, não é? Sim, pai de... Escritor, historiador, foi jogador do Fluminense, presidente do Fluminense. Pai de Bávaro Eliodora, crítica teatral, que herdou o seu... Ele tinha todos os recortes da história dele como goleiro da seleção. Só lembrando que na época os jogadores não ganhavam dinheiro. Não, ao contrário, pagavam. Pagavam para jogar futebol. Esse é o escudo antigo? É o escudo antigo da CBD. Eu não sou tão velho, eu não sou. Não, não, não. Esse é bem para cá. Como a gente tem tudo amigo aqui e fala, não está não, menino, não está não. A final foi contra o Uruguai, teve 0 a 0, aí teve uma prorrogação 0 a 0, aí naquele tempo ia jogando até sair o gol. O gol saiu na segunda prorrogação de 30 minutos, o gol do Fredenreich. Aliás, o nosso Fredenreich, que manda sempre mensagem... Jogo das Laranjeiras, é isso? Jogo das Laranjeiras. O nosso Fredenreich, a gente já tinha até marcado essa curiosidade, e ele mandou a sugestão para a gente para o Twitter. É verdade. Ele falou assim, olha, lembrem do gol do Fredenreich, que deu o título de 19, e que inspirou a primeira música sobre futebol, do Pixinguinha, do Benedito Lacerda. Há controvérsias em relação a isso, tem sempre uma pouca homenageando o Flamengo, alguma coisa assim, mas é a música que ficou até hoje e que depois ganhou uma letra, vai começar o futebol, pois é. Ficou muita garra aí. Nelson Ângelo, né? Nelson Ângelo, mas aí já em 93. Mas é bom o Arthur Fredenreich, que é o do Twitter, para que vocês entendam, tem um Twitter aqui que participa no Cartão Verde sempre assina Arthur Fredenreich. São Paulino Fanático. Não, e para que ele saiba que é uma coisa que já tinha sido pensada antes da sugestão dele. Sim, estava pronta e chegou o Twitter. Bom, vamos fazer um intervalo, se preparem porque vem aí mais um acerto do Riva. Na volta vamos falar também dos outros jogos do Brasil disputados na noite de hoje. Seguiremos para o intervalo com o registro da grande vitória do time de basquete do Flamengo sobre o Franca na casa adversária de tanta tradição, que valeu ao time carioca o título da temporada do novo basquete Brasil, também conhecido como NBB. 81 a 72 com o Alam Marquinhos mais uma vez sendo o destaque do jogo e do Rubro Negro. Voltamos já! Time do Cartão Verde em campo de novo, hora de dar mais uma passeada pelo acervo do nosso Roberto Rivellino. Tito Paulo, quem usa esse amaro aqui? Quem usa esse amaro? Quem usou? Quem usou? Quem está usando agora? Neto? Neto! Neto! É porque ele está dando bicho, então eu deixei ele usar. Fala de novo. Fala de novo. Você sabe da história? Não, mas todo mundo quer saber. Esse amaro foi interessante, porque quando eu saí do Corinthians, o roqueiro, uma pessoa maravilhosa, o Paulo Fantágio. E ele, quando eu fui embora do Corinthians, ele travou o armário e falou, ninguém vai usar esse armário. e ficou praticamente lacrado. Aí o Neto, quando o Neto foi procurando, o Neto deu um carinho por mim muito grande. Primeira coisa, ele pegou todos os meus arquivos, ele pegava, ele dizia, qual o armário do Rio de Janeiro? Seu Paulo, não, e ele brigou tanto. Mas ele mandou um chaveco para o seu Paulo ou ele te pediu? Não, ele não pediu para mim. Ele mandou um chaveco para o seu Paulo, o seu Paulo concedeu o meu armário, porque ele falou, é que tem um carinho, realmente o Neto tem um carinho. E o seu Paulo cedeu o meu armário para o Neto. Negócio que eu fico até gratificante, sabe, o Neto que teve uma passagem maravilhosa dentro do Corinthians. Então, muito legal. E você não lembrava de ter visto essa cena gravada aí? Não. Porque isso era uma gravação antiga daqui e te pegaram lá, porque foram fazer uma matéria, uma matéria grande até. Dá para a gente tirar outras coisas de lá para mostrar no acervo também. E o cara pegou, realmente, eu não sei quem era o signofristo, uma pena, mas pegou na hora que você teve a reação de perguntar. E o Celso, eu confesso, já tinha entregado essa história também, o que valorizou e fez a gente contar. Essa é uma história muito bonita que eu até pus o perfil do Neto, que eu fiz o livro dos 10 mais do Corinthians, que foram eleitos. As pessoas elegeram também o Neto, então eu fiz um perfil do Neto e que eu conto essa história. Mais do que isso, durante anos, o seu Paulo, não sei se falava isso para o Riva, o falecido seu Paulo, ele separava o material do Rivelino, como se o Rivelino ainda fosse jogar. Separava faixa, separava roupa, separava toalha. Como se você estivesse lá, de tanto que ele gostava do Rivelino. E o Neto teve o prazer. Neto, que aliás, o Lazzarone também tem essa polêmica, que todo mundo queria o Neto em 90, né, Lazzarone? Pelo menos, a parte paulista, está na imprensa. O Lazzarone teve que ouvir muito, né? É, cabe ao treinador da seleção brasileira, muitas vezes, deixar bons jogadores de fora. Mas, em relação ao atleta do Corinthians, ele só foi brilhante no Corinthians, no segundo semestre de 90, o Mundial já tinha acabado. E aí eu coloco também, porque serve até para explicar algumas pessoas, Lazzarone errou. Eu, como ser humano, erro. Por que que ele não foi em 86? Por que que ele não foi em 94? Por que que ele não foi em 98? Então, o jogador que se perpetua na seleção é porque realmente tem qualidades indiscutíveis. Está dito. Posso falar uma curiosidade sobre o Charles? Vamos ver quem lembra. O Celso certamente vai lembrar, porque tem memória de elefante. Naquela época tinha passe. Você lembra quem comprou o passe do Charles? Maradona comprou. Ah, você lembra disso? Maradona foi proprietário do Charles. Charles degol na Bahia. E a relação ao Charles? Deixa eu explicar para o pessoal que, de repente, nem todo mundo sabe. Se eu estiver errando na história, você me fala. Lazzarone foi muito cobrado porque o Charles era o cara do Bahia. O Bahia tinha sido campeão brasileiro no campeonato de 88 e acabou em 89. Ele estava sendo convocado para a seleção e depois parou ou você fez uma convocação diferente e não o levou. E os primeiros jogos da Copa América que a gente citou aqui foram na Bahia, em Salvador. E aí pegaram no pé do Lazzarone. Aí virou uma coisa de barro, barrístico. Porque nós tivemos muitos resultados ruins antes de chegar à Copa América. E impedimentos durante esse processo de tentar testar jogadores para a seleção, muitos, os clubes negavam a liberação. Então, muitas vezes, no Cassanico também, só com os jogadores que estavam aqui no Brasil. No quê? Cassanico. Obrigado. Existiam, viu? E aí eu utilizei o Charles até com o do Peru umas duas partidas e muito bem, três ou quatro gols. Só que era limitante a Copa América em termos de número. Eu tinha para a Copa América de 89 só a possibilidade de inscrever 18 jogadores. Putz, optei pelo Renato Gaúcho, optei pelo Bebeto e pelo Romário. Eu não pude levar um quinto. Em 18, já estava levando quatro jogadores. No máximo, no mínimo, ele errou, acertou quatro. E aí, chamei o jogador, o Charles, você não vai constar da lista, porque havia uma promessa de aumentar o número de atletas inscritos, passar para 20. Ele seria o próximo. Ele seria o próximo. E disse assim, se a convocação permitir 19, a 20, você está dentro. Se não, infelizmente, você está de fora. Mas também poderá continuar na seleção, porque acho que, como você é um atleta bastante jovem, vai ter um ótimo relacionamento com grandes jogadores. E isso vai contribuir para você, até na frieza. Você sabe que muitas vezes só vendo o companheiro finalizar em alguns treinamentos ou como batendo a bola, o tempo da bola para o passe, isso faz com que aqueles que estão ali cresçam. Eu tenho vários jogadores, o próprio Bebeto, o próprio Romário, na convivência, vamos dizer assim, de Zico e Rivelino, contribuíram muito para o crescimento deles. Bom, tem outro assunto aqui pedindo passagem, amanhã tem Copa América, mas hoje teve Copa do Mundo Feminina com a seleção brasileira levando uma virada da Austrália, depois de fazer 2x0 ainda no primeiro tempo, levar um gol no finalzinho, na etapa final, em dois lances esquisitos que a gente vai ver aí, acabou levando dois gols e perdeu o jogo, mas segue com chance de classificar uma questão de qualidade técnica. mas você vê que não é a das jogadoras realmente fazer um jogo curto ali perto da própria área, sei lá, isso me pareceu temerário. A Marta era previsível a sua retirada no segundo tempo, já que ela vinha... Eu não teria começado o jogo com ela. Tampou. Tempo ausente. Não teria? Você teria começado com ela ou teria aguardado para o segundo tempo? Eu teria começado com ela. É, também. E, infelizmente, a Formiga que lesionou o tornozelo. Eu só consegui assistir o primeiro tempo para o deslocamento A Formiga tinha que ter levado o cartão amarelo também para um jogo decisivo contra alguém. Não, eu acho que não era o amarelo, foi o tornozelo. A pena ter perdido a centroavante, a Cristiane. Eu acho que ali é que foi a referência que ela tem sido... A Ludmilla entrou bem também, eu achei boa jogadora. Eu acho que não era um jogo para o Brasil jogar. Era um jogo para o Brasil fazer o antijogo. Porque a Itália perdeu... Esse é o Vitor Bino na sua melhor versão. Agora... Não, falei antes também. Lá no espelho eu falei isso também. A Itália ganhou da Austrália, que foi uma zebra por 2x1 na primeira rodada. E... E vai enfrentar o Brasil na última. A Marta, a gente sabe que mesmo entrando com o deslocamento não está em condição física plena. É uma pena que a gente não vê taticamente isso, mas eu adoraria, por exemplo, ter visto o Brasil com uma linha de cinco, duas laterais, três zagueiras, uma linha de quatro na frente. A gente sabia que a Austrália ia levantar 550 bolas na área, que ia usar essa bola longa. O Brasil ia rebater, 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 segurar, quem sabe sair com o empate e, de acordo com as necessidades, colocar a Marta em campo. Porque se não precisasse, nem entraria com a Marta. Ficaria ela para o jogo contra a Itália, que era um jogo decisivo de qualquer maneira. Mas o regulamento não permite... O regulamento permite uma classificação que ela tem chanceira. Então, iniciar com a Marta, tirá-la e depois ela ganhando mais condicionamento no próximo jogo contra a Itália, esse sim eu acho um jogo fundamental para o Brasil para a classificação. A garantia certa, direta. Que com um ponto dificilmente o Brasil ficaria fora. O empate era excelente para o Brasil. Fora que tem uma coisa que você, como técnico, sabe muito melhor do que eu. Sinceramente, Vitor, acho que nessa diferença que tem entre os times, ia ser muito difícil para o Brasil segurar um jogo. Acho que o ataque seria a melhor defesa mesmo. Então, mas acho que a gente tem que tentar... Não, poderia não funcionar. Isso é óbvio. Futebol... Agora, você tem que tentar anular as virtudes principais das oponentes. E a Austin já teve uma jogadora de esportes. Eu acho que no gol que deu a vitória... Não, é... Não, que deu a vitória 3 a 2, houve uma participação. Eu também acho que é impossível você falar que a jogadora não participou. Não participou? Mesmo tocando na Brasília. Senão a Mônica não adianta. Pode ser que, de repente, a nova regulamentação diga de forma diferente. É uma questão conceitual mesmo. É complicado mesmo. Como foi complicado também, tinha um lance no final da partida com a Andressa também. Nenhuma das jogadoras brasileiras fez um vapor ali para poder pedir. E eu acho que até depois a gente ficou em dúvida, porque eu confesso que minha memória agora me traiu. mas a gente chegou depois da conclusão de que eles chamaram o VAR, mas o VAR não viu nada. Mas a imagem recuperada depois vê que a Andressa é agarrada. Está agarrada. Dois pênaltis que não deram para o Brasil. O VAR que não vê nada se pareceu no campeonato brasileiro. não vê nada foi a Tonica ontem e foi hoje. Aliás, vamos aproveitar isso. Vamos falar dos jogos de hoje. O torcedor vascaíno saiba que uma das perguntas que o Lazzarone fez antes, a gente vinha aqui para o estúdio um pouquinho antes. E o Vasco? O Vasco ganhou um a zero, fez um a zero no Ceará. Deu a escapada da zona de rebaixamento. O Goiás também fazendo um a... Não, eu sou Flamengo. É Flamengo. Adoro Flamengo. Flamengo até morrer. Saudações para ele. Mas tenho um carinho muito grande. Primeiro pelo Vasco, um grande clube que passou na minha vida, onde eu fui muito feliz. Até o médico, o presidente hoje, Alexandre Campello, foi meu médico, estava chegando, tinha um ano de Vasco da Gama. E torço também pelo meu amigo Wanderlei. Acho que o Wanderlei é um profissional de vasto conhecimento. E eu espero que ele consiga resgatar tudo em termos de talento, de vibração, de qualidade, dos seus conhecimentos. E consiga. Difícil. Porque precisa de um auxílio da qualidade técnica para tirar o Vasco dessa posição. O Vasco chegou a 15º e o Goiás, que vai passar essa fase aí de Copa América, na sexta colocação, fez dois a um em cima do ataque paranaense. Mas eu quero ouvir o pessoal aqui falar do Palmeiras, que venceu mais uma, retomou aquela liderança que era meio abstrata do Santos, que o Santos tinha conseguido ontem. A gente vai ver o que fez, né? Não. Está atropelando. E do jeito que vai se ganhar, que eu acredito que deva ganhar aqueles três pontos contra o Botafogo, eu acredito que não vai ter outro jogo. Está disparado muito à frente. E se tiver favorito o jogo? Não? Se tiver o jogo é favorito. Não, se tiver também é favorito. Sem dúvida alguma, concordo com você, Vitor, mas está muito na frente dos outros do Palmeiras. Olha, para fazer o balanço, a Chapecoense vai passar esse tempinho na zona de rebaixamento. Ficou em A1 com o Flu. O Flu, acredito, está abaixo do Vasco, né? É o 16º. E vamos falar do São Paulo também. Começou a partida bem, eles vão falar mais sobre isso. Terminou no empate com o Atlético Mineiro lá no Independência. A gente vai ver os gols. a consciência do pato, né? A hora que o Nenê toca, ele dá um tapa na bola lá na frente, mas bem na frente que ele mata a defesa do galo. Tapa girando e o churro. Tapa girando. Quando se fala em times que vão melhorar, como disse o Celso, a gente vai ter a Champions League depois, né? Porque... Vai melhorar a Champions League. Não vai, né? Você falou uma coisa que eu acho que você pegou o ponto. Vai melhorar fisicamente. Porque tecnicamente, infelizmente, a qualidade, a gente tem o que fazer difícil, não é o nível lá embaixo. Agora, alguns... Agora, você tem que ver, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras pode melhorar? O Felipão, com aqueles 15 dias que parou, eu vou melhorar. O Palmeiras já melhorou na outra parada. O Palmeiras já está jogando muito melhor que os outros e o Palmeiras vai começar a ter outras frentes mais difíceis, né? Vai começar a ter Copa do Brasil, jogo mais difícil, vai começar a ter Libertadores, Matamata, vai ter que poupar mais jogadores, assim, tudo bem que o elenco do Palmeiras permite isso. E trouxe o Ramírez, né? Sabe o que eu achei engraçado aqui? O jogo estava mais ou menos... É o time do Felipão, né? O cara que mais elogia o Felipão aqui é você. Mas eu gosto do Felipão mesmo. Eu gosto, sempre gostei do Felipão. E acho assim, o Lazzarone viveu isso, porque, na verdade, você é um técnico meio que num divisor de águas do futebol brasileiro, onde começa a se falar daquela coisa, do resultado do futebol jogado de outra maneira. Como é que você encara esse time do Felipão, que, às vezes, é muito criticado, Lazzarone? Você nunca fica descontente quando vê um time desse? Você falou que o Palmeiras só não é tão elogioso, né? É, acho que um conjunto de ações tem proporcionado. Primeiro, uma formação de um elenco com várias ações boas. A rodagem e administrar isso, às vezes, não é fácil. E, desde a entrada do Felipão, ele tem conseguido, muitas vezes, usando times diferentes, em competições diferentes, porque o elenco permite isso. E manter o nível de competitividade de colheita de resultado em cima disso tudo, do futebol brasileiro, que todos nós sabemos que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, não é fácil. Então, eu parabenizo ele por isso. Eu acho que tem uma coisa muito legal na sua trajetória que é de impressionar quando a gente olha os países que você passou. Catar, Arábia Saudita, Itália, Portugal, Japão. Eu fico pensando, todo mundo fala do técnico como administrador de pessoal, né? Nesse sentido, você viu todo tipo de jogador, ele administrou todo tipo de pessoal. O brasileiro é o mais complicado? Não tem um que é pelo mundo aí que é mais... O brasileiro é o mais complicado. De longe, não é? É o mais bonito. De longe. Mas a clareza, a transparência, a lealdade, olho no olho, das suas decisões, é que faz você ser respeitado. E quando, numa equipe de futebol, se instala o respeito mútuo, a coisa flui. É o futebol, a qualidade do futebol, outra coisa que eu ouvi você falar também, que é muito bacana, a gente falava do Vasco, você falou do seu carinho pelo Vasco, você disse há pouco tempo que na chegada, Bebeto e Romário, que você formou a dupla praticamente, depois ela permaneceu tanto tempo no futebol e que no começo eles não se micavam, né? É, na verdade... Não se davam, né? Foram dois meus jogadores, eu fui campeão, acho que dos primeiros títulos do Bebeto, se não o primeiro, no Flamengo, nos profissionais, foi comigo. depois eu me transferi para o Vasco da Gama e lá tinha um potencial enorme, já peitudo, petulante, que era um problemático e viviam, naquele período, vamos dizer assim, 85, 86, 87, 87, 88... Era... entrou o Fluminense no início do time do Rivelino, mas depois era Vasco do Flamengo, então até brigas ocorreram, algumas decisões, e no tentar encontrar melhor ataque, aquela dupla me pareceu assim, com inteligência, velocidade, raciocínio rápido, petulância, iniciativa para o gol, e eu chamei os dois e falei, eu não quero que vocês sejam amigos fora do campo, mas dentro do campo, use toda a capacidade de vocês. E acabou isso ganhando um trozamento e criamos, naquele período curto, uma forma de toda a equipe tentar municiar e trabalhar para os dois atacantes. Acho que foi uma uma das duplas talvez de ataque com um mais alto... Mais prodigioso mesmo. Dupla meia, um jogando pelo outro, tá? Então, Romário e Bebeto, para mim, é um motivo de orgulho, e isso aconteceu no início, e graças a Deus eles se entenderam as maravilhas, pena que eu não pude utilizar em 90, mas em 94, acho que foram bem parte da conquista do Teta. Maduro também. Bom, vamos dar mais uma breve saída, fala, fala, Vitor Vila. Eu só quero, antes de sair aqui, Ivanir Ribeiro. Hoje, eu, um pé frio, deu uma passadinha no meu irmão, e a seleção feminina estava ganhando por 2x0. Cheguei, ela tomou um, e Papu vai, tomou o segundo, de repente, 2x3. Fui convidado a sair, para não estragar a gelada dos amigos, riacho de pé frio. O responsável aqui, Ivanir Ribeiro, segundo ele, depois da culpa do Vadão, do jogador. O sincerão, né? Da preparação física, como citaram aqui. E assim por diante. E o Estela, aqui com o Paulo Pacheco, que escreve o seguinte, tenho que confessar, o acervo do Riva sempre me emociona. Escreve aqui, vida longa ao mestre, a gente assina embaixo. Vamos dar uma breve saída de campo, voltaremos em menos de 2 minutos com os nossos cartões verdes e vermelhos de hoje. Diz pra gente, pra quem você daria os seus. Retomaremos a conversa com o Sebastião Lazzarone, nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho. E nosso passaporte para esse intervalo, dessa vez, será a vitória de Rafael Nadal. Vocês vão ver aí numa cena contra o Tien. Cartão Verde de volta. Essa semana tivemos também o sorteio dos Jogos das Quartas de Final da Copa do Brasil. Grandes encontros, dois deles, aliás, reedições de finais passadas. A gente vai colocar na tela pra vocês aí. Grêmio e Bahia, Palmeiras e Inter. E aí, os dois últimos são as duas reedições, do Cruzeiro e Atlético, e o Atlético Paranaense e o Flamengo. Até o Lazzarone falava agora há pouco da paixão, de que é rubro negro, coisa e tal. A chegada dos olhos de Jesus, você acha que tem uma... Flamengo consegue brigar pela Copa do Brasil pelo brasileiro? A parada, nós estamos distribuindo... Se for verdade, a lei ainda vai voltar melhor. É ótimo, porque ele vai ter a oportunidade, viu dois jogos, é um pecado que não tenha visto o terceiro, mas vai servir pra ele pra desenvolver as suas ideias, o seu trabalho, que seja feliz no Brasil. Acho que o Flamengo tem grande chance aí de passar em cima do Atlético Paranaense. Depende muito o Atlético do rendimento em seu território, no campo sintético. Mas outros jogos aí de importância grande, o Palmeiras, o Internacional, o Clássico Regional. Cruzeiro do Mano, imagina, pegar o maior rival na Copa do Brasil e o River na Libertadores, a volta pro Mano Menezes vai ser decisiva. O Atlético Paranaense, o Atlético pega o Boca da Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil. Então, são sorteios... Mas é tudo jogo enroscado. O que o Jorge Jesus falou na entrevista e a gente fala disso aqui há muitos anos, eles tiravam o salvo da gente antigamente, da falta de intensidade do jogador brasileiro sem a bola. Que é uma coisa que o Sampaoli tira dos jogadores do Santos. Intensidade sem a bola. O time coca, se desloca, marca-se a bola, ataca a bola o tempo inteiro quando não tem a bola e sem a bola também quando o seu time está criando a jogada. Porque você não aceitar a marcação adversária. Se ele conseguir fazer isso no Flamengo contando um time bem encaixado, a gente tem ali uma equipe que pode brigar para qualquer título. É só uma oportunidade. Eu acho que a vinda de técnicos com know-how e com qualidade reconhecida acho importante e contribui para o desenvolvimento do futebol em qualquer lugar. De todo mundo. Mas acho que infelizmente é um pontapé no futebol brasileiro dos nossos treinadores e tudo isso que você citou a gente tenta também. Eu acredito. Mas nós encontramos um país com um clima completamente diferente em diversas regiões no mesmo campeonato com viagens e desgastes grandes e enormes. A cultura nossa de trabalhar a bola dentro do teu ritmo e esse time criar confiança para impor seu time isso tudo passa. E quantos títulos mundiais tem Portugal? Portugal? Nenhum. 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 Meus dois títulos europeus mais importantes. Eu só vou encerrar. Um europeu e uma competição criada agora para a reserva de mercado também. Porque a partir dessa competição vai ficar difícil as seleções se cruzarem contra as seleções europeias. A única citação que eu faço sobre o que a gente viu aí é do Cruzeiro, que tempos atrás a gente falava da invencibilidade do Cruzeiro. Também está nove partidas com derrota, seis no Brasileiro. Vamos para os nossos cartões verdes e vermelhos. A gente vai rodar a imagem aí do Vettel para quem eu vou dar o meu cartão verde. Vai aí, ó. Aí a gente está vendo o lance, né, entre ele e o Hamilton que gerou a punição de cinco segundos para o Vettel. Mas o meu cartão verde vai pela atitude, né? A gente viu ele passar a linha, ele acabou em segundo colocado. A gente não vê o carro dele ali. Tem uma cena que a gente acabou não achando, infelizmente, que é ele tirando o carro desse lugar e empurrando sozinho a Ferrari dele para longe desse local. Está satisfeito. Porque é uma instituição. É difícil você fazer se mostrar assim contra a Fórmula 1. Então, achei que ele teve muita atitude de ficar aqui o meu cartão verde. E, ó, o meu vermelho eu vou aproveitar e vou dar para o VAR. Porque o que a gente viu de demora... Vamos aproveitar para a linha para a Copa América e também fazer um treinamento que conta melhor. Até o VAR dessa punição... É. O cartão vermelho não vale essa punição. Também, também. Foi muito bem. Foi muito bem. O meu verde eu vou dar para esse monstro, realmente, perder o tênis e bater palma. O Rafael Nadal. Você gosta de um tênis, e eu gosto do tênis. Eu adoro o tênis. Acompanha o Ribeirinho. O Rafael Nadal. Agora, o meu cartão verde eu vou dar para o Tite a convocação do William. Mesmo, Ribeirinho? Eu não entendi, porque se o William devia ser convocado, já deveria ter convocado, se fosse. Então, foi uma maneira que ele sabe que trouxe o jogador que não vai incomodá-lo. Está bravo, hein? Está bravo. Você já deu os dois, Raza? É, já deu os dois. Já mandou a carona. Está certo. Fala, Sô, Sô. O meu vermelho é parecido com o seu. Não provar. Eu acho que o VAR não tem como. Para quem demora tanto para decisões que são matéria exata, impedimento. O lance do Davidson hoje era matéria exata, impedimento. Cinco minutos. A torcida ficou revoltada. O lance do Alejandro, mais de quatro minutos, matéria exata, impedimento. Então, é especificamente para isso. E cartão verde já antecipado. Independente do que acontecer, do título mundial à desclassificação contra a Itália, o cartão verde já vai para a geração da Cristiane, da Marta que elevou o futebol feminino a um patamar em que ele nunca esteve no Brasil. Aliás, a Marta hoje, com o gol de pênalti, se tornou a maior goleadora em mundiais, igualou o Close e se tornou a única entre homens e mulheres a marcar em cinco mundiais. É realmente um negócio... O panhal do céu. Vou dar um duplo vermelho emendado para o Cruzeiro pela decepção da diretoria ao time em campo, que eram os elencos favoritos, que vai dormir na zona do rebaixamento à Copa América. Emendado vermelho, porque a gente não pode ter jogo no Campeonato Brasileiro um dia antes de começar a Copa América. Então, já vai a gente tomar CBF junto. E o verde eu vou dar para o time verde e branco, para o Palmeiras, porque termina com uma liderança, uma campanha quase perfeita. só o empate contra o CSA nesse começo de Campeonato Brasileiro. Muito favorito, confirmando o que a gente já esperava. E já vou inventar aqui rapidamente, só citando alguns tuiteiros falando de... Não, tu vai, eu quero passar a palavra para o Lula, mas manda a barra. Vitorino Paulo, Henrique, Lauro Bittencourt, Rita Han, até o Márcio Eduardo, o Muramazo já tinha falado, Ari Almeida, Salominho e todo mundo que mandou tweet aqui hoje. Só um detalhe sobre o Vax. Eu acho interessante. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Então, quando o Bandeirinha deu e quando ele chama o juiz, é porque eles já sabem que o gol foi legal. E eu não entendo essa demora lá em cima, porque se não chamasse que foi impedimento. Se já chamou, ele sabe, o próprio juiz sabe que é o problema. Agora eu vou roubar a bola de vocês porque eu quero me despedir do Lázaro, mas está feito, é isso mesmo, está demorando demais. Espero que tenham gostado do papo, obrigado mais uma vez. Não demore tanto, você demorou para voltar o cartão verde. A última vez que eu tinha te visto aqui, o Flávio Prado estava apresentando o programa. Eu agradeço, Flávio, a honra de participar com os companheiros aqui e espero que o público tenha apreciado a nossa discussão. Tenho certeza que gostou. Você é um cara que fala de futebol com propriedade. Obrigado, Vitor, Celso Unzelte, River Lino. Eu falo para vocês que eu estou empolgado com o David Nellis e acho que ele vai fazer uma baita Copa América. É um jogador muito especial. Muito. E a gente se despede e encerra com um craque da nossa música que na véspera do nosso reencontro na quinta que vem fará 75 anos e chegará lá depois de ter conquistado um grande título, o prêmio Camões, que é simplesmente o maior troféu literário da língua portuguesa. Até quinta que vem, 10h30 da noite, a música será um futebol a cargo de Chico Buarque, um craque. Juiz do Torcida Brasileira, aquele abraço.